No Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas processuais, porte de remessa e retorno de autos é feito exclusivamente por meio da GRU Cobrança. Para acessar o sistema, basta entrar no portal do STJ através do endereço stj.jus.br, clicar no menu Processos, selecionar a opção Consulta Processual e em seguida escolher Guia de Recolhimento da União. Para emitir uma nova guia no campo Tipo de Recolhimento, selecione a opção Feito de Competência Originária e especifique a classe processual. Como exemplo, vamos escolher Homologação de Decisão Estrangeira. Automaticamente é destacado na tela o valor da cobrança e a data de validade da guia para pagamento em qualquer banco. Confira atentamente essas informações e verifique se a classe pretendida está correta. Em seguida, marque a opção Não sou um robô. Preencha as partes do processo, incluindo CPF ou CNPJ, e clique em Pesquisar. O sistema irá buscar o nome no cadastro da Receita Federal. Caso o autor não tenha CPF ou CNPJ, pode ser utilizado o CPF do advogado ou o CNPJ da respectiva sociedade de advogados. E atenção! Se o sistema informar que o CPF é inválido, o STJ recomenda verificar a regularidade do CPF na Receita Federal, pois os sistemas são interligados. Ainda em relação ao preenchimento, caso o réu ou recorrido não tenha CPF ou CNPJ, apenas digite o nome. Vale ressaltar também que, mesmo que existam vários autores, o sistema só permite, nesta etapa, o preenchimento de uma das partes. Preencha, portanto, com um único nome. E no momento da autuação, a unidade responsável vai incluir os outros nomes, conforme informação da petição. Dando continuidade ao preenchimento, informe o endereço válido no Brasil da parte peticionária, contendo a localidade da unidade da Federação, cidade, bairro e CEP. Não é possível gerar a GRU Cobrança sem a indicação de endereço em território nacional, pois o sistema bancário brasileiro não está ajustado para a utilização de endereçamento no exterior. Após preencher todos os dados, clique no botão Gerar Guia de Recolhimento da União. A guia pode ser paga até o vencimento em qualquer banco. O sistema GRU Cobrança está disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção. Neste caso, o prazo para recolhimento é prorrogado para o primeiro dia útil após a retomada do serviço. Mas atenção! Ainda que o advogado não consiga gerar a guia em razão da indisponibilidade do sistema, o prazo para interposição dos recursos permanece inalterado. O STJ reforça que é obrigatório ao peticionário interpor o seu recurso dentro do prazo. Para comprovar a ocorrência, o advogado deve juntar a sua petição, além do comprovante de recolhimento pago, o relatório de indisponibilidade gerado pelo sistema. O Tribunal ressalta que no caso de ações originárias ajuizadas diretamente no STJ, o comprovante de recolhimento e a guia das custas devem ser anexadas no ato do protocolo. E quando se tratar de recurso, os comprovantes e as guias precisam ser apresentados perante o Tribunal de Origem, no ato da interposição. O STJ informa ainda que o recolhimento de custas processuais de porte de remessa e retorno de autos é disciplinado pela Resolução nº 2, de 2017. De acordo com a norma, estes valores são anualmente atualizados, sendo dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno na hipótese de autos eletrônicos. O sistema GRU Cobrança pode ser acessado no portal do Superior Tribunal de Justiça de qualquer navegador, exceto o Internet Explorer. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ, presencialmente no Espaço do Advogado ou pelo Balcão Virtual, falando ao vivo com os nossos consultores. Experimente você também esse novo conceito de atendimento. STJ na Era Virtual. Magistratura e cidadania de mãos dadas.